Então, vamos lá, pessoal. Essa é uma atividade de listening, ou seja, vocês vão ouvir o áudio para poder fazer o exercício. Presta bastante atenção. Se for necessário, pausa, anota as palavras que você entendeu, mesmo que nesse momento você anote errado. Agora não tem problema. Nesse momento, nesse exercício de listening, o importante é você entender aquilo que você está ouvindo, tá? Tá? Então, presta bastante atenção. Pausa o vídeo, volta, pausa, volta, até você conseguir entender e pegar todas as informações, tá bom? Então, vamos lá. Listen to Lucas from Brazil talk about his family. Então, nesse áudio aqui, você vai ouvir o Lucas falando sobre a família dele, tá? Então, presta atenção. Então, é isso uma foto de sua família, Lucas? Sim, é verdade. É isso. Wow. Você tem uma grande família. Quem é esse? Ele é meu pai. Ele é o Leonardo. Ele é 57, eu acho. Eu entendi. O que é o seu trabalho? Ele é um agente de viajante. Ok. E quem é essa mulher aqui? O que é esse homem aqui? É ele o meu pai? Não. Ele é meu pai. Ele é meu pai. Ele é um chef de um hotel. E aí, ele é o seu pai, Paula. Ela é um recepcionista de um hotel. Eles são dois 48, eu acho. Ah, então, Paula é o seu pai. Sim, é verdade. E aí, ele é o seu pai.